Fala galera, tudo certo? Eu sou a Thayla do canal do Elen, é o Beguimber E no vídeo de hoje eu quero continuar pra vocês a sagazinha de todas as localizações dos ídolos amassados do Cosmofobia Dessa vez a gente vai no Grafton Farmhouse Challenge Mode, padrão, todos os ídolos estão disponíveis nesse Challenge Mode Mas na sua partida naturalmente de todos os dias de sua vida O item vai estar no mesmo lugar, mas apenas um item escolhido aleatoriamente pelo jogo Estará disponível pra você, seja ele bom ou ruim, depende da sua sorte Mas a localização, pelo menos vocês não sabiam onde fica Então, vamos lá, padrãozinho Você tem que carregar, pegar essas coisas pra fantasma não matar a gente, pra gente explorar a casa Bonitinhos Pega aqui, não, isso aqui não, isso aqui é só depois Devolve, devolve, pega aqui E pega aqui pra gente enxergar Nossa, mas tá lagado Deixa eu ver, tá, o gerador tá no primeiro andar mesmo lá no final Difícil com o tabuleiro, beleza Vamos procurar os itens Lembrando que isso aqui são mapas que eu não jogo muito, então Às vezes eu esqueço, ou conforme a gente tá um item, então por isso que eu tô mostrando pra vocês bonitinho aqui A gente achou, fechou Vamos lá, vamos ligar mesmo antes de tudo É mais fácil Isso pra mim dá um medo Só que a galera quando você mexe aqui arrepia até Vou nem falar nada Escondido esse gerador Ó Ó, 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 ó O que foi com o gerador aqui, né? Escondidão Então, já depois que fizemos esse caminho muito louco Vocês viram, né? Entrei ali Ó Entramos Ali é a entrada Viramos aqui no primeiro quarto E fomos aqui no último espaço Só pra ficar bem claro, né? Porque se não é que eu tô meio esquisito E aqui a gente tem o tabuleiro E um possível spawn de ruiz Tabuleirozinho fica aqui Perigoso Mas é bem útil A gente apaga aqui E seguimos Aqui não tem nada, calma, lembra? Deixa eu confirmar Não, vai entrar na hora que eu tô certo Tem bastante que fica em cima nesse mapa, então Mais confuso as coisas Aqui, ó Entrando aqui, pá Temos um espelho O espelho fica aqui pra vocês Posso até de localizar o espelho O espelho é bom Aqui, ó Você vai bem falar por aqui Aqui fica a caixinha de música Bem entrada Entrou Tá Caixinha de música Espelho Sempre, geralmente, tão perto Não espelho a caixinha Às vezes não Às vezes sim Beleza Já temos aqui Três itens Bonitinhos Aqui, ó Em cima da mesa Fica a cartinha de tarô Entrou, ó Cartinha de tarô aqui Pertinho Facinho de localizar Bonitinho Cadê? O que mais temos aqui? Passando Passando Aqui não tem nada Só tô andando aqui no escuro Porque eu tô com a vela, tá, gente? É muito perigoso Ficar andando no escuro Não andando no escuro Aqui não tem nada também Não andando, falta a pata Círculo, né? E olha se a coisa fica em cima Vamos subir, então Oh, será que Não, pera Não, não Acho que fica em cima Mas eu vou só tirar Vou decolher esses dois quartos aqui Porque a minha memória é meio de centavos Acender aqui Fica um pouco melhor pra enxergar Se bem que o meu gama tá no máximo, né? Então isso Facilita um pouco Esse fantasma deve estar em cima Que tá muito quieto Não escutei nada Depende, a gente vai ter que ir agora, né? Procurar ele Não, apaga Vou mostrar o gerador daqui a pouco Vou apagar aqui Vamos apagar aqui Vou confirmar aqui Que não tá aqui o bichão Ah, foi eu Então foi o O mer não É, ok Tá É em cima mesmo Falta só a pata E o círculo, né? Acho que sim Foi um Dois Três Quatro E o idio, né? Cinco Ou Isso aqui voltou Essa porta tá aberta Enquanto a mão tá aqui Ó Subimos a escada Aqui Temos o osso O osso aleatório, tá? O bonequinha fica aqui em cima do baú No quarto, tá? Ficando assim Bonitinho, tá? Bonequinha Agora falta só a nossa patinha Nossa patinha também fica em cima Ah, e o círculo também Certo Aqui não tem nada Ih, fatada Não tá por ali, hein, cara Ó Tá com o negócio aqui no chão Posso não tá aqui, né? Você abriu a porta pra mim, cavaleiro? Pô, que dama, né? Ô, meu Cristo Lugarzinho fofo Olha que legal Esse mapa é meio grande, viu? Pra quem tá jogando solo assim Pode ser meio esquisito Acender essa luz aqui Aqui em cima Escondido Nos quintos dos últimos Ó Fica o círculo Círculozinho Assustador E faltou a pata Eu esqueci de não ter a pata Ih, eu esqueci de não ter a pata Olha a pata Nossa, eu esqueci de não ter a pata Calma que eu vou lembrar de não ter a pata Aqui, ó Aqui, ó Tinha esquecido, ó A pata fica aqui Segurando o martelão Esse quartozão aqui Tá vendo? Ali era o quarto 1 Espelho Entrada Virou Primeiro quarto Bom, aqui em pó aqui Bem escondidinho Sem ver qual é Então é isso aí Vou causar todos os itens Espero que tenha ajudado vocês E Lembrando Um item apenas por mapa Spawn fixo Vai sempre Se for a caixinha Sempre vai nascer aqui Mas apenas um item Se não tiver ali É outro item É isso aí Espero que tenha Ajudado vocês De alguma forma E nós vamos nos fazer Váááááááá